Olá, vou fazer uma live rápida aqui, quero fazer uma mentoria rápida aqui, vou escolher alguém aqui pra gente fazer uma rápida intervenção, deixa eu ver. Lavanderia, dois colaboradores, então vamos lá, lavanderia, Fer Mendes Mendes, então vai lá, vou chamar aqui, vamos lá, Fer Mendes Mendes. Olá, e aí? Tudo bem? Eu tenho uma lavanderia. Qual o teu nome? Fernando. Fernando, legal, Fernando. Então vamos lá, onde tem lavanderia? Na Vila Carrão, Zona Leste, São Paulo. Legal, populoso, gente pra caramba, bacana. Qual o teu maior desafio pra crescer? Olha, hoje eu tô querendo crescer online, né, que eu vejo que a expansão de lavanderia tá muito grande, né, eu montei minha loja em formato de franquia, mas não é uma franquia, eu montei pensando no futuro franquear, né, a minha loja, e eu queria ver algo que aumente é a expansão da minha loja online, né, eu já fiz um site de e-commerce, né, e também fiz esse Google no negócios, que você tava falando, e aplico no Google AdWords, 200 reais por mês. Tá bom. Quanto que você aplica? 200. 200 reais. E qual é o resultado que você tem? Esse mês eu tive quatro clientes que vieram pelo Google, mas já tiveram meses que foram melhores. Tá bom. Quem faz a campanha? Eu contratei uma empresa pra fazer esse Google AdWords, que eu já tentei, já perdi dinheiro, então não adiantou. E as postagens no Instagram, eles também fazem o template e postam, né, eu mando o texto e aí diariamente eles postam. Tá bom, penso o seguinte, o teu negócio é principalmente Google, tá? Eu não sei se eu, depende do resultado que o Instagram estiver te dando, mas o teu negócio é principalmente Google. é o pessoal que tá digitando lavanderia, bairro X. E aí você tem que saber, você não tem que saber fazer a campanha, mas você tem que saber do que é uma boa campanha. Pra você saber se a tua agência faz uma boa campanha ou não. Então a primeira coisa que você vai pedir pra tua agência é o relatório dos termos de pesquisa. Termos de pesquisa, lembra do que eu mostrei aqui agora? Quer ver? Deixa eu mostrar aqui de novo. do que eu mostrei aqui, quando eu digitei Pilates, olha só, eu digitei aqui, Pilates em São Caetano. Olha o nome disso, aprenda Yoga. Cara, não quero aprender Yoga, eu quero aprender Pilates. Então o que aconteceu, esse anúncio daqui, provavelmente essa empresa, a Praktirya Yoga, comprou a palavra Yoga, palavra ampla, e daí, o que aconteceu? Eu digitei Pilates em São Caetano, e daí apareceu esse anúncio. O dono dessa empresa aqui, ele tem que olhar os termos de pesquisa. O que é um termo de pesquisa? É isso aqui, é o que foi pesquisado e que ativou o anúncio. O termo de pesquisa é a palavra que foi pesquisada e ativou o anúncio. Não necessariamente é a palavra que você comprou. Então, de repente, você comprou a palavra lavanderia, alguém digitou a palavra roupa limpa, e aí apareceu o anúncio. Então é importante que você saiba quais os termos de pesquisa que ativaram o teu anúncio. Essa é a primeira coisa. É, eu mandei algumas palavras, pedi para eles negativarem algumas também. Eu percebi que o filtro melhorou, mas o resultado ainda não. Isso, exatamente. Onde que você vai achar as palavras que têm que ser negativadas? Nos termos de pesquisa. Quando alguém digitar, por exemplo, lavanderia grátis, lavanderia gratuita, lavanderia self-service, sei lá, franquia de lavanderia, você tem que negativar essas palavras. Mas onde que você vai descobrir? Lá nos termos que as pessoas de fato digitaram. O Google te dá esse resultado. Ele não te dá todas as palavras não, mas ele te dá uma boa parte. Então, em termos de pesquisa, é essencial. E a outra coisa é você entender a diferença entre palavra-chave ampla, palavra-chave exata de frase e ampla modificada. Guarda isso, cara. Ampla, exata, que são as correspondências de palavra-chave. Você tem que entender isso. Então, o Google é uma máquina de geração de lead. Vai ser uma máquina para você. Absurda. Só que a campanha tem que estar bem feita. Essa é a primeira coisa. Outra coisa é, você tem algum produto que é um produto de entrada? Qual é o produto que mais as pessoas lavam na tua lavanderia? Camisa. Camisa social. Camisa social. Legal. Quanto você cobra por camisa social? Eu tenho pacotes que entram a partir de R$10. A unidade, se a pessoa não fechar um pacote, sai R$12. Tá bom. E R$10 é um preço de mercado? É um preço baixo, alto? Como é que você está posicionado? Na minha região, é um preço que os concorrentes também praticam. Tá bom. E, assim, quando eu vou, eu faço o meu custo, mas eu também vejo a concorrência, porque um quarteirão para frente eu tenho uma franquia, né? Que também lava bastante camisa e também tem um preço muito atrativo. E, às vezes, os clientes questionam, né? Então, por isso que eu comprei alguns pacotes. Qual é o produto que você, mais barato que você tem? A lavagem, né? Mais barato? Quanto que é meia, por exemplo? Lavagem de camiseta. R$8. R$8. Camiseta R$8. Você consegue lavar, por exemplo, as cinco primeiras camisetas por R$3? É que aí entra dentro do meu custo, né? Eu estou pagando para trabalhar. Isso. É exatamente isso que você vai fazer. E sabe por quê? Porque você vai pegar um produto que você vai baixar a margem desse produto para você atrair um cliente para você fazer upsell. Então, deixa eu te contar uma coisa que a gente fez com um cliente nosso. É uma empresa que tem uma fábrica de calçados femininos. Ela tem um calçado feminino que custa R$189. Ela vendeu R$139, quase na margem, quase no preço de custo. Só que o ticket médio dela foi R$309. Por quê? Porque quando a pessoa veio, ela fez upsell. Então, existe uma tática chamada produto de entrada, que você vende um produto muito barato. Você atrai muita gente, mas aí tem que escolher exatamente qual é o produto, porque você tem que atrair as pessoas que vão fazer upsell. Por exemplo, o que eu perguntei de meia? Meia social, por exemplo. Quem usa meia social, usa camisa social. Então, se você fala lavagem de meia R$1. Sei lá, alguma coisa assim. Dez meias, dez pares de meia, R$10. O cara vai falar, nossa, vou lavar lá, porque lá tá muito barato. Só que quando o cara chega, você faz o upsell da camisa social. É verba de marketing, pra você atrair gente rápido, tá? Mas só funciona se o upsell funcionar. Se o upsell não funcionar, você perdeu dinheiro. Então, você tem que... Eu não entendi como é o upsell, por exemplo. Eu faço as três e as cinco camisas. É vender outra coisa. Por exemplo, você vai comprar o terno... Ah, e agrega um produto. Isso, você vende outro produto. Upsell, Proicel, você vende outra coisa. Então, o cara vai lá pra, por exemplo, lavar a meia. E aí você vende a lavagem da camisa também, tá? Então, é isso aqui. Então, essa é uma coisa. Você usar produtos de entrada. É o que o supermercado faz. Ele vende o arroz mais barato, mas lá quando você vai no supermercado, você compra o feijão, você compra o macarrão, você compra mais um monte de coisa. Que não tá barato. E aí o supermercado ganha na venda de outros produtos, mas não do arroz. Porque já... Eu também agrega o serviço, né? Nós temos costura, sapataria, tingimento, bordado. Aí lava tapete, topar. Essas coisas são produtos à partes, né? Serviços à partes. E logo que meu cliente entra, ele vê um banner imenso de todos os nossos produtos. Os símbolos. Legal. Então, vamos lá. Primeira coisa é isso. Quais são os canais de venda que você tem? Como é que as pessoas chegam até você? Eu trabalho muito no WhatsApp. Eu faço catálogo. Eu faço... A pessoa é o WhatsApp onde você conversa com ela. Mas ela não chega pelo WhatsApp. Ela chega pra algum lugar e você traz pro WhatsApp. Que lugar é esse? Normalmente é boca a boca. Ou nos prédios onde eu vou, eu deixo o folheto nas caixinhas, né? Também converso com o porteiro pra indicar. Deixo alguns imãs da loja. Então, assim, clientes que moram em prédio acabam um trazendo o outro, praticamente. Então, prédio é um canal de vendas. Sim. Bem forte. Muito bom. Excelente. O que você consegue oferecer de uma parceria mais forte pra um determinado prédio? Por exemplo, digamos que você vai em um prédio e você fale pro síndico o seguinte. Eu tenho uma lavanderia aqui. Eu já lavo a roupa de alguns moradores. E se a gente, se você divulgar a gente, a gente vai, por exemplo, sei lá, lavar, vai ter a lavagem grátis dos uniformes dos porteiros, por exemplo. Entendeu? Sim. Porque aí você consegue fazer, você consegue fazer com que o síndico economize o condomínio. E quanto mais, o que você pode fazer até mais, quanto mais o seu prédio lavar a roupa aqui, menor vai ser o condomínio. Por quê? Porque a gente vai começar a lavar uniforme de porteiro, vai começar a lavar tapete, vai começar a lavar toalha, vai começar a lavar... E aí, com isso aí, você vai diminuindo o condomínio, porque é o custo da lavagem, a partir do momento que mais moradores passam a lavar na tua lavanderia. Entendi. E você pode fazer com que o síndico isso, tá? Eu fiz a Black Friday, né, também, agora sexta-feira, aí coloquei o tapete, que deu o maior resultado, né, bem mais em conta, de 45 para 35 metros. Eredon, tá? Eredon é um excelente produto de entrada, tá? Eredon. Eredon, ninguém leva em casa. Sim. O Antônio falou o seguinte, e digital, folheto ou de school? Antônio, lembra de uma coisa, não existe marketing digital, marketing offline, marketing online, só existe uma coisa, lucro, ponto. Então, a única coisa que existe é isso, no final do mês tem que dar dinheiro. As vezes, panfleto é a melhor maneira de você chegar em um determinado público. As vezes é carro de som. Tenta fazer Instagram numa cidade de 15 mil habitantes. Não dá. Você vai ter que fazer o quê? Carro de som. É isso mesmo, carro de som mesmo. Falando, tá? Eu sempre tentei nessa divulgação de carro de som, mas nunca fiz. Não sei se para o meu segmento seria uma... Não, não, porque para a tua região não funciona. Mas se você pegar uma cidade pequenininha, rádio e carro de som é o que mais dá certo. Agora, faz parceria com os prédios de diminuir condomínio. Google, estuda. Eu já falei aqui o curso do Gustavo Coelho. Então, vai lá, compra o curso, estuda para você entender o que tem que ser feito. Legal? Ah, outra coisa. Olha só. Panfleto ainda bomba na pizzaria da família. Legal. Procura as pizzarias da região que entregam pizzas para a região e faz uma parceria com elas de você anunciar na caixa. Uma das coisas que tem muita gente fazendo é dando a caixa para a pizzaria. Só que a caixa já vem com o logo da pizzaria e vem com o anúncio. Então, você pode pegar uma gráfica, você pode falar para a gráfica. Se você tiver uma gráfica que tenha... Ou então, melhor ainda, você pode oferecer para lavar as toalhas da pizzaria em troca de divulgação na caixa. Entendeu? Porque aí você ganha divulgação do público da região e você paga isso a preço de custo. Entendeu? Sim. Isso serve para padaria também, né? Padaria também, restaurante, delivery. Tudo que é delivery. Pega tudo quanto é restaurante que tem na região e tenta fazer essa parceria. Fala, cara, eu lavo as tuas toalhas, você não vai precisar mais. Eu preciso de tantas divulgações, porque é isso que vai pagar a lavagem da toalha. Então, com isso daí, você... Dá para fazer isso com um saco de pão, mas não, no teu caso, né? Mas você consegue, com isso, fazer as parcerias em que todo mundo ganha. Entendi. E dá para colocar o conflito também. Dá para colocar o conflito... Cara, na compra de uma pizza, ganhe a lavagem de uma camisa. Ou de uma meia, ou de uma camiseta. E daí você começa a trazer cliente. O teu objetivo é trazer cliente, porque lá dentro, uma vez na lavanderia, você consegue começar a fazer epsel, tá? Uma outra coisa é o seguinte, você trazer o cara... A outra coisa, B2B. Você vende B2B? Não. Não estou enterado. B2B significa vender para outras empresas. Então, por exemplo, você... Tenho uma empresa só, que é uma outra lavanderia, que eles terceiriam se dar uma lavagem comigo. Tá bom, legal. B2B é uma boa, tá? Porque você consegue fazer vendas margem baixa, mas em volume alto. Daí, talvez você não consiga fazer isso na tua lavanderia, porque a tua lavanderia é a lavanderia B2C, né? Que é business to consumer, vender para o final da consumer. E B2B é business to business. Se você consegue alguma estrutura de lavanderia barata, num galpão, em algum lugar, você começa a vender B2B também. Que é você vender para restaurante, posada, que a qualidade da entrega é um pouco menor do que o B2C, você não precisa colocar tanto serviço, não precisa estar num ponto comercial bom, só que você consegue pegar muitas empresas para você fazer a lavagem para essas empresas. E daí você ganha no volume, mas a margem é mais apertada. E aí você tem que controlar os centavos, tá? Isso daí é uma maneira de você aumentar o teu faturamento também. Então, faz as parcerias com os prédios, com as pizzarias, restaurantes e todo mundo que tem toalha de mesa e que entrega delivery. Vai no iFood, que vai descobrir todo mundo lá. E com isso aí você consegue ser mais divulgado, sem custo. Uma outra coisa, você tem quantos clientes na tua base? Na faixa de mil clientes. De quanto em quanto tempo você entra em contato com eles? Uns 400 toda semana. Que eu mando pelo WhatsApp, mando um bom dia, e logo em seguida eu mando uma promoção da semana. Legal. E isso traz público para você? Traz eles de volta? Às vezes. Tá bom. Às vezes gera uma venda, às vezes não. Tá bom. Mas desses 400, quantos que você consegue trazer na semana? Ah, na faixa de 10. Tá bom. Conversão está baixa. Você tem que pensar o seguinte. Primeira coisa é, você manda como essa mensagem? Você manda o que diz de transmissão? Eu fiz um grupo no WhatsApp de todos os clientes, eles não sabem, né? E eu coloco um template, que é, por exemplo, a Black Friday, e encaminho, e os interessados entram em contato. Eu faço dessa forma. Mas certamente muito cliente já já silenciou o grupo. o que dá certo é você entrar em contato ou um a um, tá? Porque grupo o cara silencia. Imagina, eu estou em um monte de grupo que eu nem olho mais. Então, é que eu no grupo, os clientes não sabem que eles estão em um grupo. É uma transmissão, uma forma de eu mandar de uma vez só para um monte de cliente. Ah, mas, cara, certamente tem muita gente que não está recebendo isso. Tá? Certamente. contrata uma ferramenta, uma ferramenta, tem vários, tá? Eu indico uma que é oficial, que é chamada Sirena, tá? Sirena. E aí você, quando o cliente entrar, você vai falar o seguinte, olha, nós temos uma campanha aqui, semanalmente a gente tem uma campanha de uma peça em que a gente vai cobrar super pouco nessa peça. É uma peça só. Você gostaria de saber uma vez por semana qual a peça da semana? Sim, gostaria. Legal. Então, faz o seguinte, eu vou te mandar toda segunda-feira a peça da semana que você pode mandar lavar, que às vezes é gredor, às vezes é camisa, mas aí eu baixo bastante o preço. Tá bom. Você já tem a anuência dele, ele quer receber. Essa é a primeira coisa. Ele tem que saber que ele vai receber, senão ele vai te bloquear, você vai perder chip, vai ser uma briga de gato e rato o tempo todo com o WhatsApp. E daí você pode ou mandar numa lista de transmissão, o que você vai fazer? Você vai falar, você quer participar dessa campanha semanal de preço baixo? Quero. Quero participar. Preço baixo é verba de marketing. Gera resultado rápido. É para você viver disso? Não. O desconto que você pode dar é verba de marketing. Não é para você viver de desconto, porque senão você não vai conseguir. mas é verba de marketing para atrair o cara de volta e daí você fazer o upsell para ele. Então você vai fazer o seguinte, você vai perguntar para ele isso e daí ele vai falar quero sim, legal. Então faz o seguinte, cadastra o nosso número no seu celular. Como que você vai fazer isso? Você vai ter o teu número cadastrado no teu celular, o teu próprio número e você vai compartilhar o teu contato com ele. Então vai chegar no celular dele como teu contato, salvar como enviar mensagem. E daí ele vai salvar como e aí já fica salvo no teu celular. No celular dele, desculpa. Entendeu? Nunca pede para ele cadastrar o teu número. Porque simplesmente ela não vai fazer. É difícil cadastrar o meu WhatsApp. Porque você tem que entrar no contato, cadastrar no contato. Não. Já manda o teu próprio contato para ele como encaminhar contato. Sabe quando você encaminha contato de um amigo para outro amigo? Você vai falar cara, pega o contato do fulano aí. É a mesma coisa, só que vai ser com o teu próprio contato. Você vai ter o teu contato cadastrado no teu próprio celular. E você vai compartilhar. Legal? Com isso ele vai salvar como e vai entrar. E daí você tem que criar motivos para ele cadastrar o teu contato no celular dele. Porque só assim ele estará na lista de transmissão. Ele vai receber, senão ele não recebe. Motivo pode ser sorteio, pode ser desconto, pode ser brinde, pode ser programa de pontuação, pode ser um monte de coisas. E daí simplesmente ele cadastra e aí você fala a peça dessa semana é camisa. Camisa semana está, sei lá, R$8,90. Camisa. Então pode trazer que a gente vai lavar. Só que quando o cara vier, você fala, cara, já que você vai trazer a camisa ou vai buscar a camisa, você não quer lavar também a calça? A gente pode fazer um pacote, a calça e a camisa. Você não quer levar a meia também? Você está com terno? E aí você vai vendendo outras coisas. Não dá para ficar só no primeiro produto. Você tem que, a upsell aumenta de 30% a 100% a receita de uma empresa quando ela faz isso como um processo consistente. Então se você está mandando para R$400 e conseguindo vender para R$10, cara, boa parte não está recebendo suas mensagens. Boa parte. Já te bloqueou, já. Você tem que fazer o processo um pouquinho mais eficiente. Ok? Então a sirena é uma ferramenta que manda mensagem de WhatsApp. Ela é oficial, então o Facebook tem que aprovar a mensagem. Tem uma burocracia. Você paga lá, acho que é R$0,25 por envio de mensagem, mas todo mundo recebe. Tá? Vale a pena. Vale a pena. Uma outra coisa, isso aí são os teus clientes cadastrados. Agora, quantos clientes você tem que a pessoa fez um orçamento mas não fechou? Ah, bastante. Mais de 100. Muitas. Se você tem mil cadastrados, você deve ter uns 10 mil que não fechou. Se a tua taxa conversou com 10%. Você deve ter uns 10 mil, 5 mil por aí. Tá? O que você vai fazer? Você vai entrar em contato com essas pessoas e vai perguntar o seguinte, eu estou vendo que você está cadastrado na nossa base, você fez um orçamento com a gente, mas não fechou. Vai pegar os mais recentes primeiro, tá? E eu gostaria de saber, eu estou melhorando o processo da empresa, e eu queria saber por que você não fechou. me dá dois motivos por que você não comprou da gente, por que você não contratou a gente. Dois motivos. Você vai pegar o mais recente para o mais antigo, porque o mais antigo nem lembra mais de você. Por que você vai fazer isso? Porque esse cara vai falar, primeiro, ah, preço. Tá, mas preço, mas foi só o preço? Qual o outro motivo? Não, não teve, foi só o preço mesmo. Tá, mas peraí, você já tem uma lavanderia mais barata? Ah, tenho. Então, e se a gente fizer uma condição especial para você para se tornar cliente. Então, você vai trazer esse cara de volta, porque o cara que lava lavanderia, ele lava lavanderia, ponto, acabou. Então, ou o cara lava lavanderia ou ele não lava lavanderia. Então, você vai trazer de volta esse cara. Tá, levantar os motivos pelos quais ele não comprou. É o famoso por que você não comprou de mim, tá? Isso é uma técnica que eu ensino muito, por que você não comprou de mim. Outra coisa, quantos clientes ativos você tem hoje? Ativo? Na faixa de uns 300. Legal. Você vai pegar esses 300 caras e você vai fazer uma campanha chamada campanha de dupla premiação. Você vai fazer o seguinte, você vai ligar para ele e você vai falar o seguinte, cara, você gostaria de 50% de desconto na lavagem do próximo, sei lá, edredom, camisa, qualquer coisa? Você vai falar, pô, gostaria. Legal. Faz o seguinte, me indica 10 clientes, amigos seus, 10 amigos seus, que você acha que precisa lavar a roupa e lavanderia e aí você vai pegar principalmente os caras que usam camisa social. Por quê? Porque quem usa camisa social trabalha em um lugar que os outros também usam camisa social. E quanto melhor a camisa, mais esse lugar exige roupa boa. E aí esse cara vai querer lavar em uma lavanderia. Então não pega qualquer um, pega só os caras que tem as melhores camisas, porque eles trabalham nos lugares que exigem as melhores roupas. E daí você vai fazer o quê? Você vai oferecer uma lavagem pra esses 10 amigos desse cara. Uma lavagem gratuita de alguma coisa, pode ser uma camiseta, pode ser uma meia, pode ser qualquer coisa. Só pra você trazer o cara. Trouxe o cara, consegue o cliente, começa a fazer a venda pra ele. E daí você começa a trazer mais clientes pra você. Mas e a questão da região? Que também não atende o São Paulo inteiro, né? Tá bom, você vai pedir pra pessoas que estão na região. Porque daí você vai perguntar, né? Quem que você acha que mora aqui na região e tudo, tá? Você tem que fazer a pergunta, é verdade, tem que fazer a pergunta. Dependendo do local, dependendo do tipo de trabalho, porque pensa o seguinte, esse cara ou ele trabalha perto de você ou ele mora perto de você ou você fica no caminho. das três uma, certo? Dependendo do local, ele trabalha perto de você, de repente ele leva ou você vai buscar no trabalho dele. Você tem leve trás? Tem, eu tenho delivery. Legal. Qual a região que você atinge? Eu atendo quatro bairros na região. Quantos quilômetros? Até quatro quilômetros. Tá bom. Dá pra ir mais longe, hein? Dá pra ir mais longe. Dá pra ir bem mais longe. Agora, pensa o seguinte, você busca roupa no trabalho do cara também ou só em casa? Tem cliente que... Não, só em casa. Só em casa. Só na casa, não tem nem no trabalho. Tá bom, então a gente cara não vai levar a roupa no carro, né? Prefere ser em casa mesmo. Tá bom, então o que você vai fazer é pedir pra essa pessoa indicar amigos que moram na região. Por exemplo, amigo do prédio, amigo que faz a mesma academia, e daí são os negócios locais também. Então ele vai indicar os amigos dele que estão nos mesmos negócios locais que ele frequenta. Tá? Entendi. E faz parceria com o negócio local também. Então a gente falou de restaurante, etc., mas tem as academias também. Cara, se você... Coisa simples. Então imagina que o cliente da academia tem uma condição especial pra lavar na tua lavanderia e daí os seus clientes tem uma condição especial pra fazer academia. Acabou. Coisa mais simples do mundo. Só dupla indicação um do outro. Bem tranquilo. E aí você divulga na academia. Sempre negócios locais. Tá? Então, hoje, você tá com que capacidade ociosa? Quer dizer, você poderia ter preencher quantos por cento a mais da tua capacidade produtiva? Olha, hoje eu tô com cinquenta por cento de ociosidade por causa da pandemia. A maioria dos meus clientes só lavavam camisa. Então, eu troquei por trocar de produto. Isso, troquei de produto. Então, assim, tô impulsionando bastante lavagem de roupa do dia a dia, de dredom, né, de tapete. Então, pra ver se melhora o movimento, né? Legal. Cara, você fazendo isso, as parcerias, as indicações, puxando o cliente de volta, pedindo recomendação de cliente, só isso daí já vai fazer você aumentar bastante e ir cuidando do Google melhor, tá? Cara, aprende Google, principalmente em termos de pesquisa e palavras negativas e uma coisa vai gerar outra e daí você vai ter uma campanha melhor. Com certeza vai ter uma campanha melhor. E daí você vai aumentar muito a quantidade de pessoas que vai chegar até você. O que você tem que fazer? Converter esses caras. Acabou. Cara, o jogo é o jogo da conversão. Porque o jogo de gente chegando na tua lavanderia vai ter um monte de gente. e principalmente cuidando com o WhatsApp também para trazer esse cara de volta e o Leve Trágico é importante também. Cara, tem bastante dever de casa aí. Sim, tem. Anotou? Sim. Sim? Gravei tudo. Vou deixar gravada essa live aqui. Legal, maravilha! Muito bom, muito bom. Fez sentido para você? Fez, vai me ajudar bastante. Eu acho que era que faltava. Ok, maravilha! Ok, obrigado, viu? Vou implantar todas as ideias e depois eu te falo o resultado. Isso! Me manda mensagem falando o resultado, números, isso é importante. Falou, vou tirar você, deixa eu chamar outra pessoa aqui. Abraço, tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto